Você pode escolher bem, mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. E você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. TSE. Justiça Eleitoral. TSE.